O escritor chileno, o Luís Púlveda, recebeu no passado dia 1 de junho, na Guarda, o Prémio Eduardo Lourenço de 2016. A cerimónia, que decorreu na Sala de Templo e Poesia da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, contou com a presença de diversas individualidades, nomeadamente a do Diretor Honorífico do Centro de Estudos Ibéricos, Eduardo Lourenço, do embaixador do Chile em Portugal, Germán Guerrero, e do jornalista Fernando Paulo Ouro Neves. Luís Púlveda nasceu no Chile no ano de 1949, viveu entre Hamburgo e Paris e atualmente vive em Gijón, Espanha. É romancista, realizador, guionista, jornalista e ativista político. Na sua vasta obra, toda ela traduzida em Portugal, destacam-se os romances, O Velho que Liga Romances de Amor e História de uma Gaivota e do Gato que Ensinou a Voar. Mas muitas outras obras conquistaram também, em todo o mundo, a admiração de milhões de leitores. Na sessão de entrega do Prémio, o galardoado mostrou-se emocionado e muito contente por receber um Prémio com o nome de Eduardo Lourenço, que é um dos pensadores que admira. É uma emoção muito forte, estou muito emocionado, muito contente, porque... Primeiro, é um grande honra receber um Prémio que leva o nome de Eduardo Lourenço, um dos pensadores, dos intelectuais que admiro. E, bom, é uma demonstração de que entre os portugueses e eu, entre eu e os portugueses, há uma coisa muito bonita que se chama Afecto, se chama Cariño. Tinha um carácter muito especial o Prémio para mim, justamente por isso, porque leva o nome de Eduardo Lourenço. E, depois, porque é um Prémio muito importante, há duas universidades mais prestigio do mundo, como a de Coimbra e a de Salamanca, que estão envolvidas neste Prémio, o Instituto de Estudios Ibéricos. E isso, evidentemente, lhe dá um peso muito grande a este Prémio que recibo com muito orgulho e muita alegria. Na mesma ocasião, o ensaísta Eduardo Lourenço mostrou-se também ele emocionado por ter sido dado o seu nome ao Prémio e afirmou que Luís Púlveda é um escritor de reputação mundial e um excelente comunicador. Ele é um autor de Graveira Mundial, é um grande escritor de reputação mundial. O livro dele teve tanto sucesso como o livro de Exupery. E toda a gente leu o velho, o Iminguei, o velho Iumar, etc. E, de resto, tiveram a ocasião de ver como ele é não só um escritor, mas uma pessoa, um comunicador de primeira. Realmente, uma naturalidade, uma força, uma experiência de vida extraordinária. Portanto, é, de facto, muito grato que a Comissão tenha escolhido a ele, entre outras pessoas, para receber este Prémio. Eu não sei porque é que dou o nome a este Prémio, mas, enfim, e eu aceito-a, não é? E isso, obviamente, sempre me comovem um pouco estes tipos de sessões. O mediador da cultura ibérica que prova que a escrita não tem fronteiras. Foi assim que o Presidente da Câmara da Guarda se referiu ao galardoado da 12ª edição do Prémio Eduardo Lourenço. O Autarca aproveitou esta cerimónia para anunciar que, já em 2017, o Centro de Estudos Ibéricos, para além deste Prémio, irá atribuir um outro, denominado Investigação, Inovação e Território, que visa distinguir a investigação inteligente, a inovação e o empreendedorismo. O Prémio, num valor total de 5 mil euros, premiará duas modalidades, uma de investigação e outra de inovação e território, cada uma com a verba de 2.500 euros. Fazendo justo, também, a uma das funções do Centro de Estudos Ibéricos, de poder premiar, distinguir, linhas de investigação, de empreendedorismo, que sejam importantes e contributos importantes para a reflexão e para o debate nos nossos territórios. Acho que é o nosso dever, diria mesmo a nossa obrigação, transportar, justamente, para as autoridades nacionais, que nós, por cá, também pensamos, também debatemos, também temos soluções e podemos, com isso, estimular melhores políticas públicas para trazermos mais coerção aos territórios. Foi esta a nossa decisão para atribuirmos um Prémio de 2.500 euros em cada uma das linhas da ação, ou de 5 mil apenas para um, mas deixando isso à soberania do respectivo juro. O Prémio Eduardo Lourenço, instituído em 2004 pelo SEI, num montante de 7.500 euros, destina-se a premiar personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas. O júri, que nesta edição foi constituído pelos membros da direção do Centro de Estudos Ibéricos e por personalidades convidadas, reconheceu o trabalho de Luís Sepúlveda em louvor da língua e da cultura espanholas, destacando ainda a expressão e a difusão da obra do autor, tanto em Portugal como em Espanha, tornando-o mediador da cultura ibérica. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL